Fala pessoal, beleza? Vamos aí para um vídeo rápido, direto ao ponto, avaliação e opinião de dono do Blender da Cadence 600W. O meu veio com duas jarras de plástico, tem alguns que vem com jarra de inox. E eu resolvi fazer um vídeo bem diretão, mostrando o uso e já dando a opinião de dono, de quem está com ele há mais de duas semanas, usando quase todo dia. Para eu dar a minha opinião, eu vou fazer o que eu estou usando bastante aqui, que é fazer um suquinho aí na parte da manhã, antes do almoço ali, para dar uma forrada no estômago. Então eu estou aqui com duas laranjas que eu vou espremer, meia beterraba, eu diria quase que um quarto de beterraba, porque isso aqui é tão pequenininho, só para dar um tchan. Moranguinho congelado, vocês estão vendo aí, e um pouco de acerola congelada, acerola lá da chaca dos meus pais. Mas, cara, maravilhosa essa acerola, essa acerola não, né, essa acerola aqui, tá? Galerinha, vocês sabem, quem é inscrito do meu canal me conhece, eu não sou muito de fazer fígula em vídeo, inclusive se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva, me ajude a chegar nos 10 mil inscritos. E assim, cara, eu gosto de fazer vídeos didáticos, tá? Vídeos diretos. Eu estou com a laranja aqui inteira, né, já cortei na metade, eu estou com o meu negocinho que eu esqueci o nome, isso aqui, minha peneira. Eu venho aqui, espremo a laranja, que já está bem seca aqui no meu pote de café, ó, ela está até quebrando, cara. Eu espremo ela aqui, né, se você tiver um espremedor, né, um negocinho assim, seria mais interessante. No caso aqui é bem improvisado mesmo, para tirar aí, ó, o suco aqui da laranja. Lembra, essa laranja já está bem sequinha, cara, ela acaba na geladeira, deve ter umas duas semanas que ela está na geladeira, uma picha está estourando na minha mão. Ó, ela está com caldo, isso aqui é engraçado, a casca está seca, mas ela está com caldo dentro. Bom, já tomei um banho de laranja, vamos matar a outra aqui. Ah, essa aqui está mais molinha. Essa aqui não está com a casca tão seca, não. Eu boto a peneira aqui só para não cair caroço, tá? Se tem agonia com caroço, não sei por quê, sempre tive, cara. Sempre tive um toque com caroço. Eu pegava um caroço na boca, assim, com o suco, eu ficava bugado. Nunca gostei. É isso, então, para tirar o caroço aqui, né, dou aquela peneirada. Está caindo mais fora do copo do que dentro, mas é isso aí, o bom que você força aqui, ó, faz uma academiazinha para o seu antebraço. É bom só alterar o antebraço, né, eu não estou alterando aqui porque eu estou gravando o vídeo para vocês. Aí, não vou nem espremer muito, não. Passa aquela aguinha. Cara, essa torneirinha aqui, pessoal, eu paguei R$35,00 no AliExpress, meio do Brasil, cara. Então, está valendo muito a pena, né, porque ela é dobrada, tem os dois motos aqui, funciona muito bem, baratinho. Então, eu espremi aqui o suco, vamos ver se está bom o suco. Hum, perfeito, cara, bem gostoso. O que eu vou fazer? Vou botar a beterraba, esse morango aqui, vamos ver se ele vai entrar, vou ter que quebrar ele. Ah, já está quebrando. Vou botar aí o morango. E vou botar as minhas acerolas, cara, essa acerola é uma maravilha. Pena que ela é congelada, assim, não dá para comer, porque ela fica murcha, né. Mas não dá para colocar uma boca, olha, é gostoso. Tá aí. Botei a acerola. Secar a mão aqui. Vou botar o suco de laranja. Vai ser um vídeo realmente direto, sem cortes, tá? Para vocês verem o funcionamento. Feito isso, vou botar um pouquinho de água, né, óbvio, não pode faltar água. Copinho d'água pequeno. Depois eu boto um pouquinho mais de água, mas vamos lá. Ó, como tem morango congelado, acerola congelada aqui, eu vou dar uma leve apertada no jarro, só para tirar um pouquinho o ar daqui de dentro, porque quando eu bater ele vai esquentar, e aí vai dar uma inchada aqui no pote, tá? Então, tá aí, ó, fechadinho. Vamos ver se eu fechei certo aqui. Fechei. Ele levanta aqui quando você fecha, vendo essa parte plástica aqui, ó. Veja que tá ficando legal. Tem uma segunda parte plástica aqui, aqui fora que ela levanta, né, quando você fecha, só tem pra você encaixar aqui. Então aqui, ó, sem muitas delongas, vou vir aqui, encaixei. Seguro que vai fazer barulho, né, não tem como, ele é bem barulhento. Vamos ver se eu baixar aqui o congelado. Perfeito. Cara, olha a consistência que ficou isso daqui, muito pelo morango e pela acerola. A acerola congelada. Ó, viu que deu um... Ah, esse aqui é um problema, tá? Já digo logo, essa borrachinha sempre solta. Se ficar perto com força também, ela sempre cai. Bateu uma água, não tem nenhuma gordura aqui, nenhum óleo, né? Então, bateu uma água, volta a borrachinha pro lugar, encaixa ela aqui, que é sempre chatinho de encaixar. Depois vai encaixa, não vai ficar perdendo tempo. Tá aí, ó. Olha a consistência disso daqui, galera. Presta atenção. Aí você vem aqui, pega a sua tampa da garrafinha, fechou. Ó, que baita shakezão. Vamos provar. Eu tomo assim, tá? Se tem que filtrar todas as fibras aqui dentro, semente de acerola, eu não acho ruim não, cara. E sem açúcar. Às vezes eu jogo um pouquinho de açúcar, mas... Tô tomando assim porque eu tô tomando bastante, né? Então sem açúcar é melhor. E aí, galera, o que vocês acharam? Ficou bonito, hein? Diga aí. Bom, eu falei que o vídeo ia ser sem corte, mas eu fiz um corte, tá? Realmente pra ficar melhor o áudio pra vocês, a cozinha fica muito barulhenta, dá muito eco. Tá aqui, ó. Já bebi um pouquinho. Cara, ficou muito bonito, né? Fica lindo aqui o shake. Suco, né? Sei lá o que que eu não uso daqui. Porque eu bati mais frutas e água, então acho que é suco. Mas, meu, eu gosto bastante disso daqui, pessoal. Bora lá. Pra que que eu recomendo e pra que que eu não recomendo? Eu tenho um pouquinho de preguiça de usar o liquidificador, né? Ainda mais pra fazer suco, cara. Eu às vezes nem fazia pra não sujar o liquidificador. Não sei, coisa da minha cabeça, né? Talvez você vai achar estranho e talvez você seja igual. Então por isso que eu resolvi comprar isso daqui. Eu falei, cara, eu tô usando o mesmo pote pra beber do que eu acabei de bater a minha bebida, a minha vitamina. E realmente isso tem mudado aqui um pouco a minha rotina de fazer sucos e vitaminas. Eu tenho feito mais por aqui. Eu sujo o recipiente, óbvio, né? Depois eu vou ter que lavar ele. Mas não sei porque eu acho mais fácil. Mentalmente eu acho mais fácil. Devo ter algum toque que me faz ser desse jeito. Mas assim sou, né? Que posso fazer. Se você for igual a mim, você vai gostar bastante desse bichinho aqui, tá? Desse blender da cadência. O blender é muito forte. Eu nunca tive problemas de bater nada que eu já bati ele ali congelado. Então morango, acerola, polpa de açaí. Bateu tranquilamente. Às vezes você percebe que ele tá engasgando um pouquinho mais ali, tá? Ele não chega a travar, tá? Você percebe que o bicho tá sendo forçado, né? Natural. Se você tá batendo uma parada congelada, ele vai sofrer um pouquinho. Mas os 600 watts eu considero bem fortes aí para o que você vai possivelmente bater aqui, né? Nunca bati nada de massa, né? Não sei nem se é o uso dele, se daria para fazer. Mas pensando que ele pode ser um modificador, alguém pode tentar bater uma massa de bolo, de pão aqui. Nunca tentei, tá? Então isso eu não vou dar a minha opinião. Mas realmente para sucos e vitaminas, com leite ou com água, ou açaí, né? Funciona muito bem, tá? Cara, a garrafinha funciona bem também. Ela tem esse pegador, né? Que você pode fechar ou você pode abrir. E tem a tampinha com uma borrachinha aqui no lacre, né? Na boca. Que você fecha bem e ele realmente não passa. Qual que é o problema, né? Pontos negativos aqui, ela é solta, tá vendo? Ela é molinha. Então olha só, vou demonstrar. Porque às vezes eu pego aqui para beber e eu não seguro a tampinha com o meu dedo, ó, não boto o dedo aqui em cima da tampinha, tá vendo? Se eu pegar simplesmente assim, ou com essa mão, e beber, olha só, vai pegar no meu nariz. Sujou meu nariz, tá vendo? Isso acontece bastante quando eu esqueço de segurar a tampinha. Acho que podia ter uma, sei lá, talvez uma molinha aqui, né? Mas não é nada grave, né galera? É só você segurar com o dedo, acho que é a boa prática. Estou limpar meu nariz aqui, né? É você segurar com o dedo, tá? Eu diria que é mais esse o ponto negativo. Esse aqui também é um pouquinho chato, essa alcinha. Às vezes quando ela fica fechada aqui, ela atrapalha um pouco a boca aqui, de pegar no buraquinho aqui, né? Ela atrapalha um pouquinho a boca, mas também nada grave, tá? Acho que o mais chato aqui é realmente essa questão da tampinha ser solta, ser molinha. Mas no mais, bem tranquilinho, recomendo demais a compra. Falando de compra, eu comprei na Amazon, paguei 149 reais, frete grátis aqui pra Maceió. Achei um bom preço, porque eu cantei pesquisando aí, tá na faixa de 200, 200 e pouco, se você for comprar assim rápido, né? Se você esperar alguma promoção, você consegue pegar essa faixa de preço aqui que eu paguei. Então, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês. Vou botar o link também da minha torneira, do AliExpress, caso vocês tenham interesse. De novo, é uma torneirinha excelente, custo-benefício. Cara, eu não lembro o valor exato, eu acho que foi 38 reais que eu paguei nela, já com frete grátis também. Então, puta, tá funcionando até hoje, já tem 6 meses que eu tô pegando aqui, 5 meses. Tá funcionando até hoje, tá? Então também eu vou deixar aí pra vocês. E é isso, meus amigos. Bom, recomendo pra quem gosta de tomar suco, quem gosta de vitamina. O Lucas não gosta de suco, não é muito bom pro meu paladar, prefiro refri. E, meu, não compre isso aqui, né? Assim, eu acho que não faz sentido você comprar uma parada dessas que não gosta de tomar suco e vitamina, né? Se não for algo que você vai estar usando ali no dia a dia, por que você vai gastar 150 ou 200 reais por isso daqui? Economia seu dinheiro, né? Vou com um liquidificador que você vai ter mais utilidade pro liquidificador. Você pode bater massa, pode fazer caldos, etc. no liquidificador, né? Esse daqui é um recipiente de 500ml, que é essa garrafa, né? Tem uma outra que é igual, mesma coisa. Tem uma outra tampa também, igualzinha, só que laranja. Então, você não vai ter tanta possibilidade quanto no liquidificador. E com 200 reais, você compra um liquidificadorzinho legal, né? Então, se você não quer tomar suco, vitamina, shakes, né? Pra academia, essas coisas, não compre. Mas se você gosta, se acha uma coisa legal, se acha que vai te estimular a tomar mais, querendo não ser mais saudável, né? Então, eu recomendo a compra se você tá pensando em usar esse blender pra esse tipo de uso. Beleza? Pessoal, tá aí. Qualquer dúvida, sugestão, escreva aqui embaixo nos comentários. Os links pra você comprar de novo estarão aqui embaixo também. Te agradeço se você puder comprar por eles. Meus amigos, obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.